A tentação chegou Isso é pesada sem limite Olha o pisei, olha o pisei Chama que ela vai, chama, chama que ela vai Chama que ela vai Essa novinha é louca, coxa na pontaria Em cima do paredão, ela só rica Convida as amigas, e os baby que patrocina Hoje a barra vai ser lá no corpo de gasolina Essa novinha é louca, coxa na pontaria Em cima do paredão, ela só rica Convida as amigas, e os baby que patrocina Hoje a barra vai ser lá no corpo de gasolina Ai pai, eu vou sair, eu vou farrar Eu vou curtir com os boy boy de pra torcida Ai pai, eu vou sair, eu vou farrar Eu vou curtir com os boy boy de pra torcida Nossa rica vai, nossa rica vai Vai novinha, gochosa, sessenta, senta pro papai Nossa rica vai, nossa rica vai Hoje a barra vai ser tipo América Chama, chama, chama que ela vai Pisa, pisa, pisa na cabeça da serpente É diferente É diferente Essa novinha é louca, coxa na pontaria Em cima do paredão, ela só rica Convida as amigas, e os baby que patrocina Hoje a barra vai ser lá no corpo de gasolina Essa novinha é louca, coxa na pontaria Em cima do paredão, ela só rica Comvida as amigas, e os baby que patrocina Hoje a barra vai ser lá no corpo de gasolina Ai pai, eu vou sair, eu vou farrar Eu vou curtir com os boy boy de pra torcida Ai pai, eu vou sair, eu vou farrar Eu vou curtir com os boy boy de pra torcida Nossa rica vai, nossa rica vai Vai novinha, gochosa, sessenta, senta pro papai Nossa rica vai, nossa rica vai Hoje a barra vai ser tipo América pai Tança rica vai, tança rica vai Vai novinha, gochosa, sessenta, senta pro papai Tança rica vai, tança rica vai Hoje a barra vai ser tipo América pai Bota a babroca no paredão que a estoura e o burro gosta Se você tem um sonho, não desiste do seu sonho Persista, tenha santo pra ir em Deus Por mais que as pessoas falem que você nunca vai conseguir Você nunca deve desistir Eu sempre tive e levo assim Eu nunca deixei de lutar Só meu travesseiro sabia a agonia Que eu tinha de ver no rote ia chegar E o medo que habitava em mim Teve medo só de me olhar Quando eu acordei com a cara fechada E gritei para o mundo e eu nasci pra brilhar Um dia me disseram que todo poeta é louco e que não dorme bem Um dia me olharam de lado e falaram Baixinho não vai ser ninguém Um dia me disseram que todo poeta é louco e que não dorme bem Um dia me olharam de lado e falaram Baixinho, o que? Drama pra mostrar que minha foda é em cima da minha cama Quando eu paro pra pensar que quem me abraça não me ama Todo final de semana os caras se afogaram Eles querem me provar o que eles fazem é o saco Você é o que só pra mostrar pra esse mundão Se meus véus falem muito mais que ouro É tiro certo dentro do coração Eu cheguei antes do churro caindo ouro Você é o que só pra mostrar pra esse mundão Se meus véus falem muito mais que ouro É tiro certo dentro do coração Eu cheguei antes do churro caindo ouro Imagina a vibe dentro do meu carro Olha a fumaça batendo no teto Tem vezes que o dia amanhece nublado Mas dentro de mim sempre tem céu aberto Imagina a vibe os amigos do lado Sempre correndo pro caminho certo Tem vezes que o dia amanhece nublado Mas dentro de mim sempre tem céu aberto Vão ver Vão ver Eu sentado aqui na cadeira Assistindo esse mundo acabar E toda vez que eu fecho o olho O santo me pede e me implora Que eu faça só uma oração E que eu tiro um minuto todo dia Pra pôr meu joelho no jão Vou pedir com fé que a guerra e a fome Me pare de assombrar E que nós assinar no dia de louca E que meus inimigos não demore muito A cair por terra E me livre do cauda A rotina segreda do frio e da guerra Música Isso é pesada, seu inimigo Bora Marcelo Falcão, bora um gris hip hop play Bora meu parceiro lá pra dar Olha o piso aí Chama que ela vai, chama, chama que ela vai Rasa Quer saber quando eu comecei raparigão Escuta essa música Mais uma nossa Olha que eu sou da putaria Cochando de matelo Puxei a meu avô, um cabarra parigueiro Onde vovô chegava, botava pra gerar Ligava o paredão e a negra ia dançar E eu ficava ali, eu só observando Com o tempo eu fui crescendo e me acostumando A minha vida é essa, eu não troco por nada Chama que ela vai, chama, chama, chama Eu e vovô eu, a deus cabal raparigueiro Em casa nós é casado E na parra nós é solteiro Eu e vovô eu, a deus cabal imantelado A uma putaria que adora o raporbar Eu e vovô eu, a deus cabal raparigueiro Em casa nós é casado e na parra nós é solteiro Poli vovô, anos caba de matelado É uma putaria que adoro a porra Olha que eu sou da putaria, com jogo de mantelo Puxei ao meu avô, um caba raparigueiro Onde vovô chegava, botava pra gerar Ligava o paridão e a nega ia dançar E eu ficava ali, que eu disse só observando O tempo foi crescendo e minha doxa, mano A minha vida é essa, eu não vou confundar Chama a tua amiga e vamos curtir a parra Eu e vovô, anos caba raparigueiro Em casa nós é casado e na parra nós é solteiro Eu e vovô, anos caba de matelado É uma putaria que adoro a porra Eu e vovô, anos caba raparigueiro Em casa nós é casado e na parra nós é solteiro Eu e vovô, anos caba de matelado É uma putaria que adoro a porra Eu e vovô, anos caba de matelado Onde é que eu morri de hoje, hein? Chama que eu vou Ele vai, que é porra Eu e vovô, anos caba de matelado Eu e vovô, anos caba de matelado Confunda não Isso é pesada sem limite A banda que toca no seu Faredão Eu e vovô, anos caba de matelado Essa dancinha é nova Eu trouxe da tarada Pega o celular e grava o TikTok em casa Se você não dançou Vai ter que dançar Colografia é fácil Eu tenho que ensinar Bota as perninhas pra trás Bota o bumbum para o alto Agora faz a posição que eu quero te ver de qual Eu disse balançando o bumbo Eu disse balançando o bumbo Faz uma nossa Olha o piso Olha o piso Eu sou da minha noz, YouTube da tarada Pega o celular e grava o TikTok em casa Se você não dançou, vai ter que dançar Holografia é fácil, eu vou te ensinar Bota as perninhas pra trás, bota o bumbum para o alto Agora faz a posição que eu quero te ver de quatro Balançando o bumbum, balançando o bumbum Balançando o bumbum, 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 bumbum Eu disse balançando o bumbum, balançando o bumbum, bumbum, bumbum Eu disse balançando o bumbum, balançando o bumbum, bumbum, bumbum Eu disse balançando o bumbum, balançando o bumbum, balançando o bumbum, bumbum, bumbum Fofura não, pisa, pisa, dá sem limite Pisa, pisa, pisa na cabeça, dá serpenta Eu sou de madrugada Eu sou de madrugada Olha o piso Eu sou de madrugada E a mulher me deixou E eu fiquei chorando, sofrendo e largado Mas a barra me aceitou Agora eu tô solteiro e desapegado Eu chamei o garçom pra batecer a mesa A mulherada toma banho de cerveja Cinquenta tons de cinza Hoje vai rolar Eu sou raparigueiro e o bicho vai pegar Eu sou raparigueiro e o bicho vai pegar Eu sou de madrugada Eu sou de madrugada Eu sou de madrugada Eu sou de madrugada E a mulher me deixou E eu fiquei chorando, sofrendo e largado Mas a barra me aceitou Agora eu tô solteiro e desapegado Eu chamei o garçom pra batecer a mesa A mulherada toma banho de cerveja Cinquenta tons de cinza Hoje vai rolar Eu sou raparigueiro e o bicho vai pegar Eu sou raparigueiro e o bicho vai pegar Eu sou de madrugada Eu sou de madrugada Eu sou de madrugada Bora lá em São Paulo Bora lá em São Paulo Eu sou de madrugada Eu sou de madrugada Eu sou de madrugada Eu sou de madrugada Faz uma nossa Olha o piso, olha o piso Hoje a noite eu vou viver a pariga E não tem hora, não tem hora pra eu voltar Amor, amor Eu me parei da nota, eu vou ligar E a novinha me chamou para dançar Eu vou, eu vou, eu vou Olha que vem, vem curtir o meu piso É o som de paredão As novinhas dançando, a venta tá rolando Aumenta o paredão Olha que vem, vem curtir o meu piso É o som de paredão A festa tá rolando As amigas descendo E viram o rabetão Vem! Em terra do Jacinto Cada chute é voadora Toma nos pés Hoje a noite eu vou viver a pariga E não tem hora, não tem hora pra eu voltar Amor, amor O meu parei da nota, eu vou ligar E a novinha me chamou para dançar Eu vou, eu vou, eu vou Olha que vem, vem curtir o meu piso É o som de paredão As novinhas dançando, a festa tá rolando Aumenta o paredão Aumenta o paredão Olha que vem, vem curtir o meu piso É o som de paredão A festa tá rolando As amigas descendo E pinando o rabetão Tamo junto, minha amiga Marisa Bernardo Tamo junto, meu parceiro Vícaro Félix Pijada sem limite Chama que ela vai, chama, chama que ela vai Em terra do Sacinto Cada chute é voadora Toma nos pés Olha, você não representa todos os vaqueiros, meu gariri É o meu vaqueiro, meu Brasil Isso é apesar, é sem limite Mas vem a nossa E fui casado em uma morena, larguei minha vida de gado E fui morar lá na cidade, eu vou atirar apaixonado Me criei lá no setão, sou formado em vaquejada Arrubando o bolo no chão e tocando minha bolhada Mas eu caí no braço em uma morena A chuva perigosa, meu carrinho vai capotou Tô arriado às caturras da furela E foi assim que o vaqueiro se apaixonou E o vaqueiro, o vaqueiro se apaixonou Pagou vida de gado pra morar no interior E o vaqueiro, o vaqueiro se apaixonou Pagou vida de gado pra ficar com seu amor E o vaqueiro, o vaqueiro se apaixonou Pagou vida de gado pra morar no interior E o vaqueiro, o vaqueiro se apaixonou Pagou vida de gado pra morar com seu amor Eita, o vaqueiro apaixonado Agora meu parceiro de Alves Santos, tamo junto Travando tudo, o Rádio em C2 Eu fui casado em uma morena, larguei minha vida ligada Eu fui morar lá na cidade, eu vou atirar apaixonado Eu me criei lá na cidade, eu vou atirar apaixonado Eu vou atirar apaixonado, eu vou atirar apaixonado Mas eu caí no braço de uma morena As curvas perigosas, meu carrinho vai capotou Tô arriado, as quatro rodam por ela E foi assim que o vaquete se apaixonou E o vaquete, o vaquete se apaixonou Vagou vida de gado pra morar no interior E o vaquete, o vaquete se apaixonou Vagou vida de gado pra morar com seu amor E o vaquete, o vaquete se apaixonou Vagou vida de gado pra morar no interior E o vaquete, o vaquete se apaixonou Vagou vida de gado pra ficar com seu amor Vagou vida de gado pra morar no interior Vagou vida de gado por ela Vagou vida de gado por ela Vagou vida de gado por ela E o vaquete, o vaquete se apaixonou Vagou vida de gado por ela Olha o piso aí, olha o piso aí, toma no piso E sabe que nós é mau rato, pega aí, te solta, me chamou logo pra treta Senta aqui, sua gostosa, sabe que nós é mau rato Pega aí, te solta, me chamou logo pra treta Senta aqui, sua gostosa, sabe que nós é mau rato Já quer sentar no colo do cássaro, curta, vai em nova Quer sentar no colo do cássaro, curta, vai em nova Mais da malvada, man, mais da malvada, man Nós é boa na preta, que fila, saca, 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 saca daquelas A minha na lenda, que saia tem sabor, saca, 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 saca Os men, eu te pego de quatro, men, me puxa teu cabelo, man Os men, eu te pego de quatro, men, me puxa teu cabelo, man Nós é malvadão, man Nós é malvadão, man Os men, eu te pego de quatro, men, me puxa teu cabelo, man Os men, eu te pego de quatro, men, me puxa teu cabelo, man Nós é malvadão, man Nós é malvadão, man Para o parceiro do Marcelo Bora, saca, o S2 Sabe que nós é malvada E pega aí que soca, me chamo logo pra dentro Senta aqui, sua roxa Sabe que nós é malvada E pega aí que soca, me chamo logo pra dentro Senta aqui, sua roxa 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 Nós é malvadão, né Os meninos te pegam de pato mesmo e puxam teu cabelo, né Os meninos te pegam de pato mesmo e puxam teu cabelo, né Nós é malvadão, né Nós é malvadão, né Nós é malvadão, né Nós é malvadão, né Asgra A tentação chegou Olha o piso Pisa, pisa, pisa na cabeça da serpente Faz uma noção Ela é patricinha, eu chego sem dação Em casa ela senta pra não chamar atenção Quando sai com suas amigas, só quer catucadão Entra dentro do meu carro e vou te botar com pressão E vou botar, 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 botar com pressão Toma, 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 catucadão E roubarra, bota com tração Vai novinha salienta, bota a mão no chão O pop vai te dar gacobuca Bota, bota a mão no chão O Cardoso vai te botar com pressão Não bota a mão no chão E o pop vai te dar gacobuca Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar, bota, 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 bota Com pressão Casa Olha o Thiago Pegador Paredão Cabaré Galera mansa do bom nele do limão Ela é Patricinha Cochada, ostentação Em casa ela é santa pra não chamar atenção Quando sai com suas amigas Só quer catucadão Entra dentro do meu carro e eu vou te botar com pressão E eu vou botar, 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 botar com pressão Toma, 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 toma catucadão E eu vou botar, 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 botar com pressão Mas não vinha saliente Bota a mão no chão O pop vai te dar catucadão Bota, bota a mão no chão O Cardoso vai te botar com pressão Bota, bota a mão no chão O pop vai te dar catucadão Bota a mão no chão O Cardoso vai te botar, 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 botar Com pressão Para a Ronda da Paredinha Ter Vida, para a Paredão DT, para a D. Vim, para a Tansão, J. M. Portado, para a Jordão Marceira. Clube Farias, para o Mercantil Farias, para o meu parceiro Zé da Saúde. Clube Farias, para o Mercantil Farias, para a Jordão Marceira. Clube Farias, para o Mercantil Farias, para a Jordão Marceira. Clube Farias, para o Mercantil Farias, para o Mercantil Farias, para a Jordão Marceira. Clube Farias, para o Mercantil Farias, para a Jordão Marceira. Eu disse que tem dinheiro, que é estilo patrão Tem carro rebaixado, lá mal no paredão Assim juntar o duro, não comprar mil alazão Eu disse vem pra cá doido, que eu vou mostrar o que é prazão Cavalo, quarto de milha, já tinha um de milhão Carro em particular, carro em porta de mansão Que você gacha com o mesmo, tô gachando com raça Eu chego na balada, sempre me do bem Meu bolso parece aquário, conta tá na tarde sem Desfilo fazendeiro, a mulherada gosta roqueiro Virou que boi, meu esporta na moda Ei doidinho, respeita o raqueiro Enfastado e vaquejado, a gente rasga o dinheiro Ei doidinho, respeita o raqueiro A motora não deita na faixa, mulher não deita na cama Eu disse, ei doidinho, respeita o raqueiro Enfastado e vaquejado, a gente rasga o dinheiro Ei doidinho, respeita o raqueiro A motora não deita na faixa, mulher não deita na cama Bora ver com essa mídia Paz na Piseira do Cariri, Paz na Piseira do Matuto, Paz na Piseira capital Moraquico, Paz na Parqueon, Marceiro do Piseira Essa vai pra toda vaquina no meu Brasil Ouça, olha bem pra esse vaquina, já rodou o Brasil inteiro, correndo no bairro Posso até ter ganho dinheiro, ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato Gosto do cusus com leite, da água, do pote, do peixe, do açude E vejo as suas mãos calejadas, essa casa rasgada, que nada me enluta O meu português todo errado, eu não sei se qual é o jeito que eu falo Em vez de simba em riba, a onda é o cordão de maior origina Que moça esquece a cidade, vem ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, respeito o jeito, eu não mudo por nada Eu não vou mudar, respeito esse meu jeito, acanhado e matuto Mas eu sei amar, na cama carinhosa e na pista eu sou bruto Olha meu vaqueiro mano, olha o piseiro Chama que ela vai, chama, chama que ela vai Olha meu vaqueiro Vou só olhar bem pra esse vaqueiro, já rodou o Brasil inteiro, correndo o gado Posso até ter ganho dinheiro, ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato Gosto do cusus com leite, da água, do pote, do peixe, do açude E vejo essas mãos calejadas, essa calça rasgada, é que nada me enlou O meu bato gay, estou errado, eu não sei se qual é o jeito que eu falo Em vez de simba em riba, a onda é o cordão de maior origina Que moça esquece a cidade, vem ver de verdade o que é ser amada Eu só te peço uma coisa, respeito meu jeito, eu não mudo por nada Eu não vou mudar, respeito esse meu jeito, acanhado e matuto Mas eu sei amar, na cama carinhosa e na pista eu sou bruto Eu não vou mudar, respeito esse meu jeito, acanhado e matuto Mas eu sei amar, na cama carinhosa e na pista eu sou bruto Na cama eu sou carinhosa e na pista eu sou bruto Parque Valminha, vai para o Cruz Bora, meu parceiro, Valminha Bora, meu parceiro, Valminha Bora, meu parceiro Marelinha Os voizinhos, Valminha E você pensa que me enlouro Maricê, Maricê, Maricê Marelinha Marelinha Ninguém me engana, faço essa cara de santa do amor, não sou refém, pego o milho, não pego ninguém Eu sou da pretaria e gosto de parriar, o meu lema é esse, eu vou te mostrar Se você pensa que me engana, faça sua cara de santa do amor, não sou refém Pego o milho, não pego ninguém, eu sou da pretaria e gosto de parriar, o meu lema é esse, eu vou te mostrar Toque, 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 toque Olha Nathanaão, bora aí, vê só Olha Carlinhos, cê deu Paraíba Para o Fagão 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 Para o Fagão